Análise de Bolsa dia 19 de junho de 2018. Aqui o gráfico do Bovespa dolarizado, é um gráfico até da Enfoque, que é o gráfico que eu digo que é a alma do mercado, controla tudo. 19 anos de baixa, 21 de alta e a gente está no 19 anos de baixa. E aí, para corroborar com isso, você de 7 em 7 anos, você tem um fundo, isso é um ciclo que eu nunca vi ninguém falar, eu percebi, tem um ano esse ciclo, e bate certinho com o desenho. Então são três ferramentas ao mesmo tempo. 19 anos de baixa, que obviamente você vai ter altas fortíssimas, que é o caso dessa aqui, de 23 a 26. E o desenho, que é teoricamente muito melhor do que o ciclo de 21 anos, para você ter uma ideia do que vai acontecer, porque ele mostra as altas e as baixas. Então a gente estaria copiando de 71 a 90, a gente está copiando de 2011 a 2030. Percebam que final 1, 2011, final 1. Então, 30, final 0, 90, final 0. Quer dizer, os anos mais ou menos se repetindo, pelo menos o primeiro e o último. E aí, ainda tem esse ciclo de 7 em 7 anos fazendo fundo, e você tem um ciclo de 7 em 7 anos fazendo topo que não é perfeito. Esse de 7 em 7 anos fazendo fundo nunca errou. Se você puxar para trás, você vai ver que é perfeito. Aqui você pode até dizer que o fundo foi em 2008, mas em 2009 ele ainda estava lá, embolando no fundo. E obviamente, em caso de ciclo, você não quer perfeição. Tanto que aqui em 2026, se você somar 7 com 2018, que a gente imagina que seja um topo, vai dar 25. E aqui está 26. Então ali, 25, final de 25 ou começo de 26 é a mesma coisa. Então, eu acredito muito nesse ciclo. Isso foi até dito, me ensinado pelo Márcio Noronha, e me disse ele que uma mulher pesquisou lá de 29 a 50. Então, começou desde 1929, que é a quebra da bolsa em Nova York, aqui é a bolsa de café, todo mundo quebrou. Então, de 29 a 50, foram 21 anos, a gente ficou mais ou menos, é o ciclo de baixa. 50 a 71, ciclo de alta. 71 a 90, o ciclo de baixa. 90 a 2011, o ciclo de alta. E agora nós estamos no ciclo de baixa até 2030. E aí você vem para cá, né? Esse gráfico atualizado, tá vendo? Já começou a quedinha. Quedinha, né? Queda até forte, né? E aí, se você, é interessante, que o quê? É claro que não faz perfeito. Ó, essa queda aqui é bem diferente disso aqui, né? Mas, o que a gente imagina é o quê? Esse bolo aqui, ó, é esse aqui, ó. Aí, isso aqui, ó, foi muito maior do que isso aqui, mas na forma é muito parecido. Olha lá, ó, um bolo, uma quedinha e volta, olha lá. O bolo, o bolo, a quedinha e volta. Aí, esse topinho, ó, é esse aqui, ó. E aí, cai reto, ó. E aí, cai reto. Só que essa queda é bem maior do que essa, sem problema. E aí, volta forte, olha lá. Volta reto e forte, olha lá. E aí, começa a cair. Mas aí, o que acontece? Se você pegar os anos aqui, ó, aqui é 78, ó, tá? Então, teoricamente, a gente tá meio ajantado. Então, eu peguei, imaginando que a gente tá em 78, então a figura seria mais ou menos isso aqui, ó. Até 2023, que é isso aqui, né? Que é 1983 igual a 2023. De 40 em 40 a gente se repete. E aí, uma alta fortíssima, né, pra bater na linha, olha lá. Muito forte, de 23 a 26. Que é o que encaixa aquela história 26. Você tem um ciclo lá de 19 anos na S&P. O último topo é 2007, tá? 2007 mais 19, 2026. E aí, um crash. Sempre depois de 19 anos tem um crash. Não tem erro em 200 anos. Você pode pegar a S&P pra trás e tirar lá de 2007 pra trás. Às vezes é 19, às vezes é 20, às vezes é 18, às vezes é 21. Mas se você tirar, você vai ver e vai bater em 1929, tá? Que é o maior crash de todos. Era uma onda 14 e uma onda 1, né, pra baixo do Delta, né, que é o ciclo 19 anos. Então, encaixando esse 2026 com o 2026 do S&P, tá? Aqui um outro fractal, tá? Esse gráfico é também dólar, mas ele é bem mais próximo, tá? Aqui é 2002, tá? E o que eu imagino, né, é que isso aqui, ó, na proporção, essa queda das verdes com a roxa, é verde com a roxa com o erro de novo naquela história de ter caído bem mais o final, né? Mas é muito parecido na forma. Depois da roxa pra azul, olha lá. Roxa pra azul subiu. Isso aqui era a minha projeção, né, baseado nisso aqui. A gente foi menos, né, a gente foi só até aqui, né, sem problema. Na forma continua parecido. E aqui ele tem um... é um pouco diferente, né? Ele forma um topo triplo e aí cai. Então seria um topo triplo e cair. E aí o que que esse topo triplo... Olha lá. Esse topo triplo a gente tem no petróleo, tá vendo? No oil, olha lá. É exatamente igual àquele fractal, tá vendo? É bem lateral, né, igual àquele fractal. Sendo que aqui a gente faz agosto, outubro, porque esse fractal do oil... Ele tá igualando nos dias e nos meses, tá? Então por isso que... Se bem que aqui é dia 2 de maio e o topo foi final de maio. Então nos dias deu uma errada, né? Mas ainda continua no mês, né? Mês de maio. Então ainda tô acreditando muito nesse agosto, outubro. E aí sobe e fica bem lateral até 2021, ó. E aí cai forte até 2023. Que é exatamente aquela figura do Bovespa, né? Lá de 2002. Aquele fractal aqui seria igual a 2002. Aí a gente vem pra algo mais próximo, tá? Que é diferente... Esse fractal em dólar de 2002, ali da queda até 2002, é uma opção, tá? Que é igual a do oil. A outra opção seria isso aqui. A gente fez a história da casinha, né? Na perfeição. E aí subiu, aí subiu. Eu botei 80 mil. Era 81, na verdade, né? Porque se você somar lá o 29 até o 73, aqui a gente partiu do 37, a gente daria no 81. A gente foi no 88, né? Um pouco mais em cima. E... A continuação dessa alta, que tava perfeita, né? Errou aqui no final, né? Não ficou tão perfeita. Era você fazer esse topo triplo, que é isso aqui, tá? Claro que aqui a gente tá mais afastado, né? Gastou mais tempo. E aí cair. Então a gente faz parecido. E aí cai. Perceba o seguinte. A gente tem o mesmo topo triplo, tá vendo? É esse aqui, ó. Esse é o topo triplo, ó. Tá? No tempo e na forma, ele é o topo triplo lá que tem... Você pode até dizer que no petróleo o topo triplo poderia ser isso aqui, ó. Vim pra cá, tá? Então seria um, dois, isso tudo aí, esses dois. E esse é o terceiro. E aí cai forte. Só que a diferença do Bovespa pro oil, o que que foi? É que o Bovespa, ele fez o topo triplo, só que fez caindo. Então não ficou muito lateral. Ele já foi caindo, né? Mas... Ficou lateral só depois aqui, né? Bem lateral aqui, pra fazer o terceiro topo. Mas... É... Então fica essa outra opção. Por quê? Porque era o que tava fazendo na alta, então é o que eu tô imaginando na baixa. E aí na baixa, o que que acontece? Olha lá. Agosto e outubro, olha lá. Agosto e outubro. A mesma figura do oil. E aí sobe forte, olha lá, que tem isso no oil também, que seria essa alta aqui, ó, pra roxa, tá? Acabaria mais ou menos lá em fevereiro. E aí por que que a gente tá caindo muito mais forte que a gente caiu aqui, bem mais reto? Porque a gente tá tentando igualar no preço. Se a gente igualar no preço, isso aqui é 48. Então a gente pararia próximo do 48, tá? Claro que ali pode ser 50, pode ser 52, pode ser até 60. Não é obrigado. Eu tô mais... É o que eu falei. Como aqui a gente tá muito mais reto, é... Eu tô mais, é... Pensando no tempo que é agosto, setembro e outubro, né? Fazer esse W, né? É... Agosto, fazer um fundo, setembro e outubro. Do que no tamanho, tá? Ou no preço. Mas... Fica aí... É... Vocês sabendo que... 48 é muito forte, por causa disso aqui, tá? É a cópia, ele iguala lá no preço. 44 é muito forte, porque é a história de 2008, eu vou falar mais à frente. 52 é muito forte, que é o fibo do Alex Trader, que acerta muito esse fibo, tá? Então, eu não posso colocar ele aqui, porque a ferramenta é dele. Eu aprendi a ferramenta, porque eu fiz o curso. Quem quiser aprender a ferramenta, eu recomendo o curso, né? É maravilhoso o curso. Ele dá esse curso direto pelo ano aí, tá correndo o Brasil. Já tem, sei lá, centenas já de pessoas que fizeram o curso, tá? Claro que você fazendo o curso não é... Tem gente ganhando muito dinheiro todos os dias, né? Os alunos dele, alguns... Ele fez até um campeonato, né? No grupo. Depois de você fazer o curso, você entra no grupo, né? E aí, você vai aprendendo mais a ferramenta. É uma ferramenta mais pra day trade, mas acerta muito no diário também. Ele chama de fibociclo. Não existe que entrasse esse fibociclo como ele, tá? É totalmente diferente de qualquer coisa que você viu. Não existe. Ele transformou o fibonacci 61.8 e 38.2 em outra coisa totalmente diferente. É só projeção, tá? Ele pega daqui, projeta e eu já projetei e deu lá no 52, tá? É muito forte esse 52 e é parecido com o 44, é parecido com o 48. Claro que o 52 pode passar pro 48 tranquilamente, mas é uma área, né? Muito forte. Normalmente, o fibociclo dele bate no fio de cabelo, né? Mas, já vi passar. Aqui, por exemplo, passou, tá? Nessa baixa aqui passou, que é a baixa que eu acho que tá repetindo. Então, se passar, nada mais normal. Então, fica só com esses números na cabeça. E, é claro, o 61.8 e 160, que é a nossa média, é bem interessante também. Eu acho que vai passar, mas é interessante também. E aqui a cópia de 2008, né? Que é uma cópia que tá acontecendo mais no tamanho, né? E no tempo. Por quê? Porque aqui é maio de 2018. Aqui é maio de 2008. O mesmo final 8. O mesmo final 8. E fez uma figurinha no finalzinho muito parecida, tá? Aqui você tem um W, que é um Wzinho aqui também, ó. Que no tamanho muito parecido com o de 2008. E aí, imbicou reto. E aí, você imbica reto. E aí, se você for buscar aqui, ó. Essa roxa, ó. A gente tá hoje subindo bem forte, tá? Então, tenha essa subida, tá? Porque aqui, se você medir essa queda, a diferença aqui é que a gente caiu só mais mil pontos. Então, é muito parecido. Então, tem essa alta aqui. Então, é... O meu favorito era a história do W, e agora o meu favorito é 2008, que vai acabar lá em 44 mil, em outubro, tá? Aqui na data é final de outubro, mas se você tirar 10 dias, porque aqui a gente começou 10 dias antes, você vai pra meio de outubro, tá? Aqui, acho que é 28 de outubro. Você tira 10, vai dar lá 18 de outubro. Que é uma coincidência incrível que o S&P tem um fundo lá no meio de outubro também. Eu vou mostrar mais na frente, tá? Então, eu tô mais pra essa queda de 44 mil pontos. E é bem interessante, porque seria 88 menos 44, daria 44. Então, é bem cabalístico, né? Você sai de 88, cai 44 e para no 44. Então, é... Mais uma coisa pra gente parar na 44, ali em outubro, meio de outubro, tá? Aqui é final de outubro, mas a gente para ali no meio. E aí faz o W, é o mesmo W, senhor, está vendo? Esse W é o mesmo que esse aqui, ó. Claro que é sempre parecido, olha lá. O W sobe e faz um M, olha lá. O W sobe e faz um M. E aí depois espanca, olha lá, depois do M espanca. Claro que aqui a gente foi muito menos, aqui a gente foi mais, sem problema. Tá? Porque aqui a gente tava copiando uma outra figura, que é aquela figura de 2002, aquela figura maior, que é a figura lá de... Repetiram aquele gigantesco lá de 1974, 83, né? Então, por isso que a gente para no meio e volta a cair, né? Aborta essa subida e volta a cair. Então, o meu favorito passou a ser 2008. O meu favorito era a cópia de 2011, não é mais, é 2008. E aí... Claro que depois eu não acho que a gente vai espancar tanto lá em cima, né? Mas, é... Em todos os desenhos a gente vai ainda subir bem forte, tá? Porque 2011 também é bem forte, é quase lá no topo. Então, acho que a gente vai voltar quase no topo. É muito forte essa alta aqui. Aqui é algo interessante que aconteceu há pouco tempo, né? Muito interessante. É aquela história do Gold ser igual a Bovespa. Olha lá. Só que aqui o Gold tava na frente, tá? Isso aqui... O Gold fez um mês atrás. Olha como isso é muito parecido. Muito. A diferença... Kendall a Kendall, né? O que eu quero mostrar é que tava copiando o mesmo Kendall. Que é um troço muito louco. Porque o que Gold tem a ver com Bovespa? Nada, né? O Gold opera trilhão e o mundo opera o Gold. O Bovespa opera 10 bi. O Gold opera trilhão por dia, senhores. Trilhão. Aqui é 10 bi. São outros players, é tudo diferente. Aí você pode até dizer, não, mas o Bovespa geralmente vai contra o dólar. E o Gold também. Tudo bem. Mas fazer o mesmo Kendall. Né? E o Kendall que você tá esperando... Isso aqui fez um mês atrás. Mas era o correspondente do Bovespa. Na cópia. Tá? Então, olha lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só que o Bovespa aqui volta, né? O Kendall tá um pouco diferente. Mas depois, olha lá. 3 juntos, olha lá. 3 juntos. E o quarto Kendall, você tinha que perder o fundo. Isso é que foi o mais interessante. Olha lá. Olha só. Aí eu mostrei aqui, ó. Tá vendo o quarto Kendall, ó? Tá vendo como isso aqui foi feito bem antes? Olha lá. Tá vendo? O Gold já tá aqui, ó. Ele já passou, tá vendo? Mais ou menos um mês. Olha o quarto Kendall. Perde o fundo e volta. Olha lá. Por isso que eu desenhei o quarto Kendall perdendo o fundo e voltando, né? Aí o que a gente faz no quarto Kendall? Senhores, a gente faz exatamente isso. A gente perde o fundo por esse tanto e volta. Aí o quinto Kendall é que a gente erra. Aí vem aquela história. Porra, Claudio. Mas aí o quinto, o sexto, o sétimo errou? Errou. Porque uma vez continuou caindo. Aí você fala, ah, então a gente não tava fazendo isso. Senhores, como é que a gente pode copiar o mesmo Kendall? São, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Kendall iguais. E você dizer que não era. Como? Já isso aqui não tem como você dizer que não era. Isso aqui obrigatoriamente você tem que acreditar. Por quê? Porque são sete Kendall iguais. Não interessa que o depois não fez. Não pode repetir sete Kendall, mesmo que seja parecido. Olha o tanto que caiu, olha o tanto que caiu. Depois do repique. Aqui também não fez idêntico. Olha aqui, ó. Aqui eram oito quenos, aqui são só cinco. Mas é uma alta, é uma alta. Inclusive tem um vai e volta que aqui não fez, né? Olha lá. Caiu e foi. Aqui, aqui, se bem que esse queno você pode imaginar que caiu e foi, né? Mas aí é muita imaginação, né? O ideal é que a gente tivesse caído um pouco mais e... Aqui, né? Tinha que ter caído um pouco mais e subido pra ficar idêntico a essa alta aqui, né? Mas não tem que ser idêntico, né? Aqui foi idêntico, né? Porque tava repetindo cada queno. Mas a ideia é sempre ser parecida. E aí depois ele aborta um pouco a cópia, né? Que caiu... Mas agora já tá subindo forte, o que você pode imaginar é que ele tá voltando pra essa cópia, né? Ele caiu um pouco mais e agora volta e dá uma embolada aqui. Que é também o que a gente tem lá. Não é em 2008, mas em 2011 a gente teria um bolo, né? Mais embolada em junho e julho. Em 2008. Pra depois cair forte pra agosto, tá? Então você pode imaginar ainda que vai copiar esse bolo do Gold. Ou você pode imaginar que é 2008, né? É imprevisível se é ainda 2011 ou 2008. Eu tô entre as duas, mas o meu favorito passou a ser 2008. Aqui o Gold pelo Gold, né? A minha figura favorita disparado é essa. Por causa dessas três azuis, que são essas três azuis. É muito igual. Tempo, tamanho, forma, tudo. É idêntico, né? Não vou dizer que é idêntico, mas é quase idêntico essas três azuis. Aí sobe, aqui já não fica idêntico, né? Mas fica muito parecido. Que são esses dois topos azuis. Esses dois topos azuis. E aí cai. E aí cai. Então a gente tá ali nessa queda do Gold. E o que é igual ao Bovespa? Olha o mesmo W do Bovespa. Olha lá. Tô traçando ele agora. Olha lá. Tá vendo aqui? Olha lá. Um W. Pra subir. Pra subir. Aqui é a alta, né? Que eu digo que vai lá até fevereiro do Bovespa. E depois volta a cair. Então a mesma figura que você tem no Bovespa, você tem no Gold, né? No fractal do Gold. Então... Que é aquela história que pra todo lado que eu olho, eu vejo o mesmo W, né? Em outubro, agosto, outubro. Aqui o dólar index, né? Que eu falo há séculos que era pra comprar, né? Ele já começou a subir, né? Você tem um W gigantesco aqui, né? Aqui ó. Aqui ó. Próximo do 38.2. Você pode imaginar um W no 38.2. Mas a gente parou no 61.8 também. Aqui é um W perfeito. Ele já encostou no 61.8 e caiu. Então você pode imaginar o B no 61.8. Que joga lá pra 156, tá? Que é uma alta fortíssima. Que é a alta que encaixa com o que eu falo daquela figura maravilhosa da simetria. Vou mostrar lá mais pra frente. E aí você pode imaginar pelo fractal que a gente tá fazendo isso aqui ó. A gente embolou aqui, embolou aqui e jogou pra cima. E a gente tá nessa paradinha aí das duas laranjas, tá? Que é essa laranja com essa, que seria essa com essa. Então a gente tem uma alta ainda forte, né? Igualaria no preço, o fractal aqui é mais embaixo, mas o fractal tende a igualar no preço. Por que a gente igualaria no preço? Porque a gente tem um W menor aqui que é 38.2, 113, tá? Jogaria pra esse D no 113, que é o mesmo topo que a gente tem aqui ó. E aí cairia, cairia e depois subiria forte. Lá, aí vai embora, né? Tendendo lá pro 156. Claro que ainda vai ter muito vai e volta, né? Nesse meio do caminho. Aqui ó, aqui é o outro fractal também do Alainix, tá? Você pode imaginar que a gente tá entre essas duas azuis, tá? Eu não botei ele inteiro, tá? Mas você tem esse bolo todo aqui e você tem pra trás, tá? E aí as duas laranjas seriam isso aqui. Claro que aqui a gente caiu mais, aqui a gente caiu menos e embolou. Mas os finalmentes é muito parecido com isso aqui ó. E no tempo ele é muito parecido, tá? Esse bolo todo levou uns dois anos e esse bolo todo levou uns dois anos. E aí sobe forte. A gente já tá nessa alta forte. Você também pode imaginar esse fractal acabaria perto de outubro, novembro. Que é a mesma coisa que acaba abaixo do Bovespa. Olha lá, aí perto do 113, tá? Pelo tamanho você acabaria perto do 113. É... Eu tracei o Fibonacci do Alex Trader. Ele para lá no 109, tá? É um pouco acima desse 104, 105, tá? Mas é próximo bastante. Então fica a dúvida ali, Edu, entre a geometria comportamental. Que aí entra aquela história que eu falo, né? Embate de ferramenta. Qual que vai ganhar? O dado da geometria que para no 113. Mas a geometria não diz que vai parar no 113, tá? Nem o Fibonacci do Alex. Mas o Fibonacci, assim... Ele só tem um ponto, tá? A geometria tem vários Fibos. Pode ter alguma... Não tem nada perto lá do 109, a geometria, tá? Então... Mas o Fibonacci, ele é mais naquele ponto, tá? É parar no 109. Então fica ali entre o 105 e o 109. É algo muito forte. É muito forte, tá? E ainda tem... Tem aquele desenho lá no Silmanal, né? Que é... Tem uma queda ali também, né? Então... Aqui o Fibonacci da Manaus seria no 105, né? Seria mais parecido com a geometria do que o Fibonacci do Alex. Mas... Vamos ver o que que dá, né? De qualquer maneira, é bastante alta ainda, né? Aqui o nosso dólar, né? Que é uma figura parecida com o dólar index, né? Então o que eu tô imaginando é isso aqui. A gente estaria nessas primeiras duas pretas e aí... Subiria pra essas duas pretas seguintes, que é isso aqui, né? E aí aquela queda que tem no dólar index também a gente faria, tá? Aí... Próximo lá do 450, alguma coisa assim. Você dizer exatamente onde a gente vai parar... O nosso dólar... Eu não... Eu não tenho noção de preço, tá? O fractal não me dá noção de preço. Mas... Aí você imagina lá... O 156 lá do dólar index... É mais ou menos o nosso 1012, tá? Eu falo pra todo mundo 8,9. Ninguém acredita nem no 8,9 reais. Mas, na verdade, eu acho que vai a 12, tá? Pra mim vai passar do 12, tá? Porque o dólar index, ele é passado 166. Pra mim vai passar do 12. Aí nego fala que o Brasil quebrou, que é isso, que é aquilo. Aí eu falo, na Argentina bateu 25 outro dia. Eu nem sei quanto tá agora, tá? Então, se na Argentina bateu 25, eu acho que o nosso pode bater 12. E aí, cada um acha uma coisa. Eu, pra mim, eu acredito na figura. Eu acredito nessa regra de 3 que eu fiz do dólar index. É... O dólar index é dólar contra euro. O euro é muito mais forte que o real. Então, pela lógica, tá? Seria o real bater pelo menos 12. Pela lógica, tá? Mas, é óbvio, nem o dólar index precisa ir naquele 166, né? A figura pode ir errado. Eu acredito. Agora, não é obrigado você acreditar. Que a figura, né? Maior de todas é essa aqui, tá? A que eu acho maravilhosa é essa aqui. Do dólar index, né? É uma simetria perfeita, tá? Esse amarelo é esse amarelo. E até o erro é no amarelo, né? Era pra ele ter caído e feito mais embaixo. Mas, é... Eu não considero isso erro. Eu considero acerto, na verdade, né? Porque ele fez esse vai e volta, olha lá. Fez a roxa, caiu, subiu pra amarela. Fez a roxa, caiu, subiu pra amarela. E aí, imbicou pra vermelha. Imbicou pra vermelha. Aqui, a vermelha é mais ou menos 78. A gente parou no 88. E aí, já tá no 95. Pra mim, já começou essa alta. Que é essa alta aqui, ó. Então, é uma alta fortíssima. Que, pelo tempo aqui, acabaria em 2021, tá? E aí, embolaria e faria um... Aí, claro, o que eu imaginei aqui é copiar o mesmo topo dessa roxa da amarela, tá? Que é mais ou menos o que o mercado faz, né? Além dele copiar a simetria, ele copia o topo. Então, ele copiaria o mais afastado, que é ir lá perto do 66. E copiaria o mais próximo, que foi esse topo, né? É o topo mais próximo que a gente tem. Ele faria aqui entre 2021 e 2023. E aí, cairia forte pra 2026. Que é essa queda aqui, ó. Que é o que o Bovespa, né? Vai fazer ao contrário, né? Aquela história. Provavelmente o Gold vai fazer ao contrário. Provavelmente o Petróleo vai fazer ao contrário, né? Que é tudo uma coisa só. E aí, de 23 a 26, o dólar índice espanca pra baixo e o Bovespa espanca pra cima. Aqui o Petróleo pelo Petróleo. O fractal... Tô perdendo a voz. Maravilhoso, né? Era o fractal que eu já tava traçando. E aí... Aqui... Ele no tempo também. O bichinho do Han me pegou aqui, né? Vou falar um pouco mais baixo. É que eu vou me empolgando, né? E aí, aqui... Era fevereiro. Aqui era fevereiro. Subiu. Subiu muito parecido na forma, né? É sempre parecido, né? E aí, aqui... Ele faz o topo em maio. Aqui é começo de maio. Aqui é final de maio. Mas continua sendo maio. Então, a história do petróleo pelo petróleo. É... Vocês já viram lá no detalhe, né? Aqui é a semanal. E aí, a queda lá... 2021 até 2023. Claro que vai ser tudo menor, né? Porque se faz essa queda aqui, o petróleo vai a zero. Obviamente, o petróleo não vai a zero. É sempre proporcional, né? Pelo amor de Deus. Não dá... Vai dar pra você medir tamanho ainda. É... Petróleo... Tá. Aí... Aqui é o S&P. É... Fractal maravilhoso, né? S&P, né? Também fazendo o mês, né? É... Dias aproximados, né? Obviamente. É... Aqui eram oito quendos em junho pra cair. Ele fez dez quendos e caiu, tá? Junho, você tá aqui, ó. Nessa perninha aqui. Claro que ele tá condensado, né? Eu condensei pra gente conseguir ver. Então, junho subiria de novo, ele embolaria. Julho faria novo topo, mas bem embolado. E aí cai pra agosto. Sobe forte e o topo mesmo é em setembro. Tá vendo? Tem até um M aqui em setembro, né? Tem dois topos em setembro. E aí cai forte pra outubro. Olha o meio de outubro. A mesmo fundo do Bovespa, tá vendo? Claro que, senhores, não dá pra você olhar o S&P. Eu discordo do Caldas, né? Ele olha o S&P pra dizer que o Bovespa vai copiar. Eu acho isso não produtivo, né? Porque o S&P faz uma figura totalmente diferente do Bovespa, tá? Eu acho mais produtivo você olhar o Gold, né? Olhar o S&P, eu acho furada. Porque o S&P, ele tá muito mais forte do que o Bovespa, né? Ele tá no ciclo de alta até 2026. Não tem nada a ver com o ciclo do Bovespa. Nada a ver, né? Claro, aí, claro, claro, óbvio que, assim, na média, na média, o S&P cai e o Bovespa cai no longo. O que que é no longo? O que que eu tô imaginando? Tô imaginando o que que é o provável de acontecer. O S&P vai subir até 2026 e a gente vai cair até 2023. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente cair até 2023, o nosso mercado vai tá no ralo em relação ao S&P. Então, o que a gente faz? A gente toma uma porrada monstra muito maior que a do S&P. Muito maior. De 23 a 26. E aí, em 26, o que acontece? Os dois igualam. Entendeu? Então, nesse caso, a gente fica parecido com o S&P. No longo do longo. Mas, se você olhar a médio, nem a médio eu acho que vale a pena. Então, a figura do S&P é essa aqui. Mas, o fundo, é claro, a coincidência do fundo em outubro. E a coincidência do fundo em outubro do Bovespa. Então, aí fica aquela história. De novo, outro insight que eu tive. O quanto sobe e o quanto cai é muito diferente. Pode parecer no tempo, tá vendo? A história, olha lá. Setembro, o Bovespa teria um topo. O S&P também. E aí, cai forte pra meio de outubro. Só que uma figura totalmente diferente. Então, o Bovespa já vem caindo e o S&P vem subindo. Mas, no tempo, olha lá. O meio de outubro também aparece. E aí, deixa eu mostrar como eu até botei no final, né? Eu tinha esquecido. Esse é um ciclo do Larry Williams, tá? Eu pago os 25 dólares por mês lá pro Larry Williams pra ver a análise dele. Senhores, é óbvio que eu não copio o que o Larry Williams tá dizendo. Primeiro que a ferramenta é totalmente diferente. A minha ferramenta mostra tamanho e tempo. A dele só mostra tempo, tá vendo? É um ciclo só de tempo. Ele mesmo fala e não sabe se... Claro que ele faz um tamanho aqui aproximado, tá vendo? Aqui até acertou, né? Foi forte, mas olha como erra aqui, tá vendo? Aqui continuou subindo. O topo dele tava aqui, ó. Mas olha como é aproximado, tá vendo? Aproximadamente, ó. Tem um topo e aí faz um fundo. O fundo quase crava no tempo, tá vendo? E aqui era forte, né? Então, olha... Olha onde acaba... O fundo desce, então onde é, ó. Meio de outubro. Olha que impressionante. Tá vendo? A diferença é o quê? O agosto dele não tem uma queda mais forte. Tá vendo? É embolado. É bem embolado. Mas junho e julho é a mesma coisa, tá vendo? Junho e julho embolado. Agosto, né? Aí você pode imaginar que, como ele não mostra tamanho, Agosto também tem um fundo, tá vendo? Olha lá, o fundo de Agosto. Outro fundo em Agosto. Então, como é tempo, né? Você pode imaginar isso aqui um pouco mais forte. Foi o que eu botei aqui no preto, tá vendo? Encaixando com o meu desenho, tá vendo? Eu não tenho problema nenhum em pagar os 25 dólares pra ver o que o Larry Williams tá dizendo. Tá vendo como aqui depois vai direto? Olha lá. A mesma coisa com o meu desenho, tá vendo? Outubro tem um fundo, né? Aí teria até um zigue-zague e aí vai embora, né? Que é mais ou menos o que acontece lá no meu desenho também, né? Bastante parecido. Eu tava falando, não tem problema nenhum em pagar os 25 dólares pro Larry Williams e eu acho interessante, né? Você comparar uma análise com uma outra, né? Eu olho muito o que o Caldas tá falando também, né? Eu gosto muito de olhar o que o Caldas tá falando. É claro que eu dou preferência à minha análise, né? Eu acredito na minha análise, porque é uma análise que vem acertando. Vem acertando até mais que o Larry Williams, né? O Larry Williams acerta muito, né? Porque eu já contei a história do Larry Williams, ele entrou no campeonato. O recorde até hoje é dele. Com 10 mil dólares em um ano ele fez 1 milhão e 200 mil dólares. Então, o cara é absurdo, né? Obviamente é absurdo. Mas eu tô acertando mais que ele. Então, se eu tô acertando mais que ele, eu não preciso... Quando ele tá mostrando algo diferente do que eu tô mostrando, eu acredito no que eu tô vendo, né? Mas eu gosto de olhar dele porque é mais uma confirmação. É interessante. Eu acho 25 dólares barato pro que o cara é, né? Então, recomendo também todo mundo pagar os 25 dólares, né? E ver o que o Larry Williams tá dizendo. Ele faz uma análise só lá de fora, obviamente. Ele não analisa Bovespa, né? Mas ele analisa petróleo, gold e dólar e S&P, né? E esses toda semana, né? É uma vez por semana. E aí, de vez em quando, ele analisa o açúcar. De vez em quando, ele analisa o café, o yen. O Japão, ele analisa toda semana também. Então, às vezes, Bitcoin, né? Ele tá analisando porque entrou na moda, né? Apesar de não gostar, né? Aqui a figura do café, né? Que eu acho maravilhosa. A simetria mais maravilhosa de todas. O café insiste em não ir, né? Ameaçou de novo e voltou. Foi lá no 125, já tava saindo a 113 de novo. Eu achei que ele ia partir. Não partiu de novo. Sem problema. Eu continuo acreditando. Por quê? Porque isso aqui são só seis meses, senhores. Desse fundinho até essa rosa, são só seis meses. Porque, ó, de linha a linha aqui, ó, tem um ano, tá? A gente entrou pela linha aqui, ó, e não acaba no final da linha. Então, isso aqui, ó, é mais ou menos seis a sete meses só. Então, daria tempo ainda pro café espancar lá junto com as outras commodities, né? Que é a alta final lá pra 2018. É claro que ela tá atrasada pra cacete. Mas ainda daria, dentro de 2018, fazer essa alta, tá? É. E aí, aqui, a gente vem pro café mais próximo, né? Vários W, né? Você pode imaginar o W vindo lá de cima. É nitidamente um W, né? Você pode imaginar outro W aqui menor, né? E aí, jogando esses W pra cima, obviamente, o mercado explode daqui e vai embora, né? A figura lá é 350, né? E o café tá aqui, ó, no 116. E é uma alta muito reta, né? É uma alta muito forte. Então, eu acho que vale a pena você continuar olhando café. Mas, Cláudio, aonde que eu compro? Senhores, eu já tô comprado, tô com o stop lá embaixo, mas eu tô pequeno. Eu tô muito pequeno, tá? Eu já ganhei dinheiro nessa alta do café aqui, ó. Já perdi também, já fui estopado, né? Olha lá. Você pode traçar uma linha aqui, ó. Tá vendo essa linha laranja? Rompeu, você compra, põe o stop um pouco abaixo. Sem problema nenhum, tá? Passou aqui, você compra mais. É a mesma história daqui agora. Olha lá. Passou esse stop aqui? Ou quer comprar quando romper esse topo? Também pode. Vai comprar muito lá em cima, né? E como o café tá indo e voltando, vai correr um risco desgraçado. Mas... E deixa o stop, né? Sempre com o stop. Aí você tem outra linha aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Outra linha aqui azul, ó. Tá vendo? Antes desse topo. Então, rompeu a laranja, você compra. Rompeu a azul, você compra. Rompeu essa outra laranja, você compra. Você pode botar uma roxa aqui, ó. Rompeu essa aqui, você compra. E vai embora. Claro que cada vez que você vai comprando mais em cima, o teu risco é maior, né? Então, o que eu recomendo é comprar logo no rompimento da laranja. Começa com pouco, rompeu a azul, você compra mais. Eu vou comprar esse negócio pra cima. Eu vou comprar pra cima. Eu tô comprado aqui em merreca. Quando romper a laranja, eu vou comprar mais. Quando romper a azul, eu vou comprar mais. Aí, ah, Cláudio, rompe a azul e depois cai de novo. Problema. Perdi dinheiro. Mas eu vou, eu acredito nessa figura. A hora que eu romper a laranja, eu romper a azul, eu vou comprar. E vou comprando pra cima aos poucos. Claro que não vai ser lotaço, né? Não vai fazer. Se voltar a cair, não vai me quebrar. Tá? Mas, é o que eu vou fazer. Tudo que eu falei lá é futuro, né? Sujeito a eu errar totalmente. Sujeito a eu mudar a análise, né? Porque é uma coisa... Análise de futuro é dinâmica. Eu falo o tempo todo isso, né? Então, vou continuar falando. Eu posso, amanhã, mudar totalmente de ideia. Por quê? Porque o mercado pode não fazer o que eu tô prevendo como futuro. É o meu futuro, não é o futuro do mercado. É um futuro baseado em tudo que o mercado já fez. É um futuro que o presente já tá confirmando, tá? Então, é um futuro que eu continuo acreditando. Por enquanto, não errou. Então, vamos pra análise presente. Perdeu azul, era venda. Perdeu laranja, era mais venda. Perdeu amarela, era mais venda. Se perder a vermelha, você vende mais. Aí, eu até... Botei aqui, ó. Não, cadê ela? Aqui. Ah! Rompeu a roxa, você compra, ó. Com a alta de hoje, até próximo da roxa. Aí, de novo, o futuro tá dizendo que se eu romper a roxa e você comprar, você vai perder dinheiro. Mas, o setup, ele não olha futuro, tá? O setup, ele é só presente. Então, rompeu aqui, você compra. Aí, o que que vai acontecer? Provavelmente, ele vai fazer algo assim, ó. E aí, vai te dar uma outra linha aqui, ó. Perdeu essa linha, você vende. Aí, ou você vai ficar num zero a zero... Se o meu futuro acontecer, ou você vai ficar num zero a zero, ou vai perder merreca, tá? Aí, se ele não fizer isso aqui, cair reto, você é obrigado a ter um stop aqui, ó. Abaixo desse fundo. Um pouquinho abaixo, você viraria a mão. O setup é esse, né? Ele vira a mão dobrado, você perde esse tanto aqui e continua dentro do mercado. O setup é esse. É só um setup. Não diz o que vai acontecer. Não é a alma do mercado, tá? Como o futuro. Aí, eu quero voltar aqui nessa história aqui dos contratos, tá? Então, a seta vermelha, mostrando que o aqui agora tá vendido. E a seta azul, 135 mil contratos comprados. Senhores, aí vem aquela história. Cláudio, como é que pode os contratos estarem comprados se essa ferramenta não erra? Aí vem, não é que a ferramenta não erra. Isso aqui que tá acontecendo agora, realmente não existe no histórico, tá? Eles comprado em 135 mil, isso é uma posição fortíssima, tá? E o mercado continuar a cair, isso não existe, tá? Ainda pior, né? Aconteceu pior. Eles viraram a mão pra venda aqui, mostrando que a chance de um topo era muito grande. E aí, aqui, logo no comecinho da queda, eles começaram a comprar, né? Então, isso é mais grave ainda, né? Foi uma virada de mão e uma desvirada de mão. Isso não existe no histórico. Não existe isso no histórico. Eles viraram a mão, porque eles estão comprados lá desde 2016, senhores. Eles viraram pra venda aqui, que é normalmente o que acontece mostrando um topo duradouro, né? Aí, o que acontece? Eles viram de novo pra compra. Isso não existe no histórico, tá? Claro que aqui, com essa queda, eles venderam à vista, né? Se você olhar o gráfico do à vista, tá muito parecido com isso, com o Bovespa, tá? Eles venderam muito à vista. Então, na soma, eles estão vendidos, mas eu não gosto de olhar o à vista. Por quê? Primeiro que o à vista, não dá pra você ver se eles estão na compra ou na venda, tá? Porque você sai de uma posição compradora gigante, né? Vai lá, sei lá, 100 bi, vai, sei lá, 300 bi comprado e aí vem pra cá com 270 bi comprado. Então, não tem a inversão de compra pra venda, né? Eles não ficam vendidos em à vista, tá? Eles vendem à vista, eles estão numa posição gigante e aí vendem à vista. Mas eles não ficam negativos. Então, a posição no futuro, só futuro, ela diz muito mais do que você unir as duas, tá? Muito mais, tá? Tanto que o histórico é, assim, absurdamente favorável, né? A posição deles diz muito o que vai acontecer, principalmente a virada de mão. Esse é um caso exceção, que eles viraram a mão e desviraram. Aí, o que que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? É uma exceção, um erro da ferramenta, né? Que é péssimo, né? Pra gente que olha isso e acredita nessa ferramenta, é péssimo. Por quê? Porque eles estão comprados e aí gera aquela pulga atrás da orelha, né? Será que essa ferramenta vai acertar e todo o meu futuro vai errar, né? É uma possibilidade, né? É uma ferramenta tão forte, com um histórico tão ganhador, né? É pra você estranhar, né? Então, é um complicador, né? O ideal é que essa posição tivesse 35 mil vendido, né? Tudo bem que tivesse repique pra cima, sem problema. Mas aí mostraria que a tendência estaria a favor, né? Do meu futuro e de toda a tendência, né? Porque isso aqui caiu muito forte, né? Mas não é o que tá acontecendo. Então, o que que eu faço nesse caso? O que eu faço é o seguinte. Eu deixo essa ferramenta meio de lado, né? Eu continuo acreditando no meu futuro. Por quê? Porque é o que tá acertando, né? Inclusive essa ferramenta está errando. Então... E gera uma... Assim... Eu posso imaginar o que pode estar acontecendo. É o seguinte, eles compraram cedo e vão carregar essa posição até a morte, né? Não vão desvirar e vão comprando mais. Vão lá pra 180, 200, 250 mil e o mercado vai cair lá até outubro. Aí se vai cair igual 2008, se vai parar no 60, por causa disso aqui, vai cair menos, né? Eu não sei. Mas o que eu tô imaginando é que eles carregam até outubro, né? O dinheiro deles é infinito mesmo, eles têm trilhão e o mercado do Bovespa é bilhão. Então, se cair pro 44, eles fazerem um preço médio, né? Que se fala. Não tem problema nenhum. No final das contas, eles vão ganhar do mesmo jeito. Por quê? Eles vão comprando pra baixo. A hora que subir, eles estão ganhando, né? Na hora da volta, eu acho que vai subir bem. Então, no final vai dar no mesmo pra eles. Mas é só um chute do que eles vão fazer. É... Eu não sei o que eles vão fazer. Inclusive, eles fizeram um negócio aqui que pra mim foi uma surpresa, né? Pra mim, não, né? Pro histórico foi surpresa. E, obviamente, pra mim. Porque eu não esperava. Eu esperava que eles continuassem vendidos. E eles compraram. E compraram forte, né? E aí vem a posição em dólar, 380 mil. Uma posição fortíssima também, tá? É... Muito forte. Muito forte, tá? Perto de 400 mil. É um recorde, né? Assim, o que eu vi... Eu não acompanhava muito essa posição, mas ali deve ser entre 400 e 450, algo que eu vi. É um recorde, tá? É muito forte isso aqui, tá? E aí, né? Você tem o quê? Eles compraram forte no dólar e compraram forte no futuro. O que não faz sentido nenhum, tá? Aí todo mundo fala de hedge, mas eu não gosto dessa história. Normalmente essas posições, elas estão inversas, tá? Mostrando que essa história de hedge é uma bobagem, tá? Eu não gosto. Eu prefiro... A minha análise é a seguinte. Essa ferramenta está errando. Essa ferramenta, contratos em aberto dos estrangeiros, está errando. Sem problema, né? Acertou lá 10 anos, né? Disparado, ganhando muito mais dinheiro do que perdendo. E agora tá perdendo dinheiro e tá errando, né? Vamos ver o que vai acontecer até outubro. E aqui a posição acertando totalmente. A gente tira dólar lá fortíssimo, né? Caiu lá de 97 para 68, tá 75 enrolando, mas vem lá de 3 em 11, né? Então continua forte acompanhando essa posição. Essa posição fortíssima do dólar gera uma outra expectativa, que é fechar o final do mês, que é o vencimento, o dólar na máxima. Claro que isso é um bônus, não é obrigatório, mas é uma coisa que acontece bastante, tá? Então fica a expectativa para o final do mês o dólar ir para a máxima. Aí vem aquela história, já escutei isso, né? Mas Cláudio, qual máxima, aonde? Senhores, máxima é máxima, né? Se a máxima agora é 3,97, tem que sair acima de 3,97. Aí, porra, Cláudio, você falou que é na máxima e foi para 3,94. Porra, senhores, próximo da máxima, máxima, nem é obrigado, é um bônus, mas é uma coisa que tende a acontecer, tá? Então é isso, aí eu queria falar uma outra, eu já falei sobre a análise, né? E agora eu quero falar uma outra coisa. Senhores, quando eu estava aqui nesse bolo, eu conheço alguns assessores, claro que eu não vou citar nomes aqui, eu conheço assessores dessas corretoras que são até agora mais online do que outra coisa, né? Como XP, posso falar o nome da corretora? Como XP, como Guide Investimento, como a Rico. Eu conheço assessores dessas corretoras que são meus amigos. E os assessores estavam me passando que os analistas se reuniram com os assessores e todos os analistas dessas corretoras diziam, falavam em 120, 130 mil e nunca diziam o porquê. O cara chuta um número e não diz o porquê. E aí, eu acreditando, eu já falando em queda, né? Há muito tempo, né? Claro, eu até errei, óbvio que eu também erro, né? Eu imaginava um topo, e eu falo isso no vídeo que eu errei tranquilamente. Eu imaginava um topo no 75, né? E aí, rompeu, claro, que quando eu não fico olhando, eu não fico torcendo pro que eu acho que vai acontecer, né? Claro que eu já sabia que não ia ser mais em 75, né? Quando rompe, você já tem outras figuras acontecendo e outros Ws e outros tudos, né? E tem o aqui agora, né? O que o mercado está fazendo. Então, isso é importantíssimo. O presente, senhores, ele não é a alma do mercado. O futuro é a alma do mercado. Mas o presente, ele tem que confirmar o seu futuro, tá? O presente, ele pode não ser a alma, mas o que está acontecendo continua sendo importantíssimo. Então, o mercado já está caindo forte, tá? Não interessa o que você acha mais. Ele já está caindo. Você já deveria ter estopado há muito tempo, tá? Quando perdeu essa reta laranja aqui, você tinha que ter estopado. Aí, até outra coisa que eu quero falar, né? Falaram quando tinha essa amarela, todo mundo botando essa amarela. Não perdeu a amarela, então ainda é de alta. Senhores, isso não existe. Tá? Tem um milhão de linhas que você pode pôr. Então, você vai esperar perder a linha para dizer que é de alta. Só porque essa linha é mais importante. Tem outras linhas mais embaixo, né? Essa não é a linha principal do mercado, não. Você escolheu ela porque você escolheu. Então, isso não existe. Linhas, perda de linha ou rompimento de linha é só um setup. Que foi a história que todo mundo, alguns, né? Falavam que ia ser para cima aqui. Por quê? Porque rompeu o topo histórico de 73 mil. E daí, em dólar, não chegou nem próximo do topo. Aí, você fala, por que o gráfico em dólar é mais importante que o gráfico nominal? Nominal, não. Não tem diferença de importância. O gráfico em dólar é mais importante que o nominal, tá? Porque é muito mais importante você ter alguma coisa que... Até esqueci a palavra. Mas que inflaciona o dólar, né? Para você ter uma noção de quanto realmente você está ganhando, né? Então, você dizer que vale romper o topo... Petrobras nem rompeu nem no nominal, né? Mas vale romper o topo nominal. Itaú rompeu o topo nominal. Tá, mas e o custo do dinheiro até lá? Não precisa nem você votar no dólar. Você põe no CDI, né? Põe um gráfico indexado, que era a palavra que eu queria. Põe um gráfico indexado pelo CDI e vê se rompeu realmente. Claro que não rompeu, porque são 10 anos que o topo está lá, né? É 2008 o topo. Então, são 10 anos. Então, aí vem aquela história, né? As pessoas... Gráficos de outros corretores falaram que caiu 10 anos e agora era a hora da alta, né? Aí projetaram que subiu, sei lá, 20 anos e caiu 10, então a gente já estava na alta de 20 anos, né? Porque tinha rompido o topo histórico. Quer dizer, outro absurdo, né? Porque o topo de 2011, apesar dele não ter rompido, o ciclo de 21 anos, ele mostra que o final foi em 2011. Então, na verdade, a gente está caindo há 7 anos, né? De 11 a 18, por esse ciclo. Que é o ciclo que eu acredito, que é o ciclo que controla tudo, né? Então, são 7 anos de queda e pelo ciclo vou ser 19, né? Então, claro que vai ter aquela alta de 23 a 26, mas pelo ciclo são 19 anos caindo. Então, é... É isso que eu queria dizer. Que, é... E aí, qual é o erro, né? Qual é o erro dessa galera que rompe o topo histórico e o cara diz que vai subir para sempre? Onde é que está o erro? Senhores, a maioria... Eu já falei isso aqui no vídeo. A maioria dos analistas, eles confundem o quê? Ferramenta de presente com ferramenta de futuro. Aliás, nenhum analista ou trader fala sobre isso. Eu falo sobre isso no livro, né? É um insight que eu tive. Eu acho interessantíssimo você olhar o mercado dessa forma, tá? Diferenciar ferramenta de futuro de ferramenta de presente. Sabendo que o quê? As ferramentas de futuro são a alma do mercado e as ferramentas de presente são só um setup. Senhores, eu não estou desmerecendo quem olha só o presente. Parabéns! Se você ganha dinheiro olhando só o presente, parabéns! O que eu estou dizendo é o seguinte. Você não pode falar sobre o futuro do mercado baseado em ferramenta de presente. E você tem que saber que rompimento de topo é ferramenta de presente. É só um setup. É o que o mercado está fazendo agora. Não significa que seja o que o mercado vai fazer amanhã ou daqui a um mês. E é o que você está dizendo. Rompeu o topo histórico, então vai subir até o 120. Da onde você tirou isso? Baseado em quê? O mercado tem que ser baseado em acerto histórico. Não existe acerto histórico de rompimento de topo que diga que vai subir por tanto tempo ou que vai subir até por certo número. Não existe. Não existe. Existe o quê? Existe o ciclo acertando para trás e você imaginando que ele vai acertar para frente. Claro que não é obrigado também. Existe o quê? Um desenho para trás e o mercado copiando o desenho e tendendo a copiar o resto, que também pode importar a qualquer momento. Obviamente. Claro que um desenho que ele já vem copiando há mais tempo é o que eu falo. A chance de continuar copiando é maior. Então, é uma coisa que eu acreditaria até que erre. É o que eu falo, eu acredito até que erre. O ciclo, eu acredito até que erre. Então, eu acredito que são 19 anos de baixo. Eu acredito que de 23 a 26 vai dar uma porrada. Porque não está só no desenho. Está no desenho. Tem esse topo lá no S&P 26. Tem a história da figura do dólar índice simétrica. Então, são várias ferramentas. Todas apontam para a mesma coisa. Então, é um conjunto de ferramentas de futuro que apontam para a mesma coisa. Então, diferenciar a ferramenta de futuro da ferramenta de presente, eu acho essencial. É um erro. Presta atenção. Isso não é minha opinião. Isso não é minha opinião. É uma coisa lógica. O que as pessoas fazem? Isso também faz parte do nosso cérebro. É um erro do nosso cérebro. A gente olha o que está acontecendo no presente e joga para o futuro. Isso é um erro clássico do nosso cérebro. Todo mundo erra isso. E aí vem a história. O cara acha que consegue prever o futuro. O meu livro começa com três frases. Somos incapazes de prever o futuro é a primeira. Né? Então, você quer... Aí, a maioria é pior do que isso. Ele quer prever o futuro com as coisas que estão acontecendo. Quer dizer, com análise de notícias e de fundamentalismo. Aí, é mais impossível ainda. É pior do que essa galera que acha que rompeu o topo histórico e vai continuar sumindo. É pior. Porque, pelo menos, essa galera está olhando o preço do mercado no presente. Pelo menos, é uma análise técnica. Olhando o gráfico, você está imaginando que o futuro vai continuar o que está acontecendo no presente. É menos mal. Porque, às vezes... 70% das vezes é o que isso acontece. Porque tem uma inércia gigante no mercado. Então, quando ele rompe um topo histórico, ele tende realmente a continuar. Isso é o que, na maioria das vezes, acontece. Deram azar porque todas as ferramentas de futuro diziam que tinha um topo por aí e estava na hora de cair. Que é a história dos 7 anos fazer topo. É a história de um ciclo de baixa. É a história do desenho. Você tinha um topo ali próximo. Era a alta de 16. Podia ser até 17,5. Podia ser até 18. Podia ser até 18,5. Tinha o fractal do petróleo. Então, tudo encaixava para maio, ali de 2018, fazer um topo. Que foi o que aconteceu. Então, o futuro... Todas as ferramentas de futuro diziam isso e foi o que aconteceu. Agora, o presente está corroborando com o futuro. Porque a gente já caiu. A gente já perdeu a figura de topo e já caiu. Aí, de novo, é claro, senhores. Pode a gente sair daqui e romper o topo? Claro que pode. Todo o meu futuro vai errar. Todas as ferramentas de futuro vão errar. E o mercado rompe o topo e vai embora. Sem problema. Mas, por enquanto, o presente está corroborando com a análise de futuro. A minha análise. Claro que tem coisa que nem é minha. Não depende de mim. O ciclo não depende de mim. Foi só percebido por mim, mas ele já está lá para quem quiser ver. E está lá de 7 em 7 o fundo. Está lá de 7 em 7 o topo. Está lá de 19 anos de baixa. 21 de alta, para quem quiser ver. Claro que a forma com que eu olhei é diferente também. Eu imaginei os 21, por causa da história do Márcio. Se você ver, é um 21,5 lateral. Não dá para você ver exatamente cada baixa e cada alta. Quem olhar o gráfico, isso é até interessante. Porque é o que acontece na maioria das vezes que eu vejo os analistas analisando esse gráfico. Ninguém analisa aqui 19 anos de baixa. O cara analisa o quê? Caiu até aqui de 71 a 83 e subiu aqui. Para mim isso é um erro. O ideal é você dizer que tudo isso é de baixa. Por quê? Porque lá fora são 17 anos de baixa. Então, eu acho interessante você imaginar os 19 de baixa e os 21 de alta. Eu acho bem mais interessante. Claro que sabendo que vão ter altas e baixas. Ou no ciclo de alta ou no ciclo de baixa. Você tem as duas coisas, obviamente. Muito forte no meio do caminho. Mas eu acho que é interessante você ter esse geral na cabeça. Porque é o que acontece com a economia real. Porque a economia real tem muito mais inércia do que a bolsa. Então, por exemplo, de 16 a 18 a gente subiu fortíssimo. Mas a economia real continua uma merda. Claro que melhora um pouco. Mas melhora muito menos do que a bolsa representa. A bolsa rompeu o topo nominal. Você acha que a gente está melhor do que a gente estava em 2011? Não está, né? Claro que não está. Então, a economia real tem muito mais inércia. Por quê? Porque a gente está no ciclo de baixa, geral. Da nossa economia real também. Então, é interessante você ter esse ciclo na cabeça por causa disso. Principalmente para quem tem negócio. Na economia real, que eu digo. Então, é isso. É o futuro sujeito a abortar ou eu mudar a análise dinâmica. E o presente. Mostrando que a gente já começou a cair. E é isso que eu falei. É só um setup. Claro que vai ter muitos analistas que vão discordar de mim. Mas, para você discordar, você tem que ter alguma coisa no histórico que comprova o que você está falando. Eu tenho milhares de vezes que o... Não que rompe o topo histórico, mas milhares de vezes que o mercado rompe o topo e cai. Mostrando que é uma ferramenta que não é a alma do mercado. É uma ferramenta de presente. Só mostra o que está acontecendo. É só um setup. Não mostra o que vai acontecer. Ele mostra o que está acontecendo. Então, é isso.